Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, pro canal, mais um vlog. Já deixa esse like, se inscreve, curta esse vídeo, estamos rumo aos 400k, então se você não é inscrito, me ajuda se inscrevendo aqui embaixo, bora bater 400 mil inscritos aqui, eu conto muito que a sua ajuda. Vou mostrar um pouquinho... Vou gravar um pouquinho hoje da minha rotina. Bebê? Olha que coisa linda, gente, essa mamãe ela é carinhosa demais, olha isso, olha isso. Ela é o que sua, Manu? Mamã. Ela é o que sua? Mamã. Irmã, que gracinha. E o beijinho da irmã? É o bubu. Você tá dando bubu ela, né? E o beijinho nela? Irmã, ela não quer bubu não. Ela não quer o bubu. Mamã? Ah, que lindeza, gente, Anu, ela é sozinha. Hã? Ó, o dedinho não, pode não. Ó. É, o nariz dela. É. Cadê o olhinho? Não. Ô, meu Deus, filho, era o seu. Eu perguntei, era pra você me mostrar o seu. Gente, tô na correria maluca aqui, meu banheiro tá uma bagunça, só a situação desse banheiro. Jesus, mandei a Manu pra escola agora. Ai, não consegui fazer nada de manhã, eu fiquei por conta, literalmente, dela, da Bela também, que deu uma crise hoje de cólica. Mas, enfim, né, não vou me cobrar tanto, não, acontece. E aí, eu vou tentar fazer as coisas que eu iria fazer, né, de manhã agora à tarde. Eu já gravei alguns trabalhos e agora eu vou arrumar aqui meu banheiro. Vou dar uma ajeitada aqui nesse banheiro, vou lavar também, tá bem sujo. E vocês vão estar acompanhando tudinho aqui comigo. Bora lá, vou pegar os produtos de limpeza, vou tirar esse tapete. Tá sujo, isso aqui é roupa suja também. Não tem lugar pra colocar cesto nesse banheiro. E aí, fica aqui, ó, jogada. E aí, eu tô até com o cesto que tava aqui, mas tá lá. Eu não sei onde eu vou colocar o cesto aqui. Vai ter que ficar no quarto, provavelmente, né? Aqui também tá uma bagunça. Tá sujo. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui, ó. Eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. Mas aí, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. Esse aqui, eu tô até com o cesto aqui. E aí, eu tô até com o cesto aqui. Eu só preciso comprar algo mais bonito, sabe? Pra deixar essas coisas. Fica aqui, dentro desse suportezinho. Eu queria comprar alguma coisa, tipo de banheiro. De louça mesmo. Pra tirar desse suporte aqui de plástico. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Eu acho que ficou legal, ó. Aqui tem um espelho, né? Ele tem aquele len aqui em cima. E aí, ficou assim. Aqui embaixo, é... Armário. E eu guardo algumas coisas. Tá vendo? Fica algumas coisas aqui. Ali embaixo, também tem mais coisas, ó. Enfim, eu guardo coisas aqui dentro desse armarinho. E vindo pra cá, como eu falei pra vocês. Aqui no banheiro, a gente tem dois suportes. Tem esse outro suporte. Que eu acredito que é toalha de banho. Porque tem essa aqui. Que é de rosto, né? Que fica aqui em cima da pinta. E tem essa aqui, que fica um pouquinho atrás aqui da porta. Ó, não chega a ficar escondida assim, não. Eu coloquei aqui as nossas duas toalhas. A minha e do Matheus. Aqui nós temos essa janela super enorme. Eu até joguei isso aqui pra fora. Mas eu já vou descer com a persiana. Aqui tem uma persiana, ó. Tem que mandar limpar depois essa persiana. Eu tenho que ver também, pegar a manha de descer ela. Ih, rapaz. Acho que agora não desceu não, hein. Acho que agora tudo é... Ah, desce. Tem que pegar a manha. A persiana é um saco pra descer, ó. Vou deixar ela fechadinha pra mostrar pra vocês. Então, gente. A persiana fica assim. Aqui a gente consegue... Eita, tem uma que fica negoçadinha. Fechar ela mais, ó. Fechar ou abrir. Eu gosto bastante dela. Tá vendo? Aqui eu consigo abrir. Ou fechar também. Eu gosto de deixar ela fechadinha. Mas aqui entra um vento. Aí ela fica meio vindo pra frente. Aqui ela tá bem suja também, ó. Mas eu não sei limpar isso. Porque é um material que dobra. Eu tenho medo de estragar. Mas eu vou ver se eu passo depois um paninho molhado aí pra tirar essas manchinhas. E aqui, como eu falei pra vocês, ficou o nosso vaso com aquele papel higiênico. Uma nova lixeirinha. O box ficou assim, impecável. Impecável. Eu lavei primeiro. E depois eu gosto de secar com pano. Pra não ficar nenhuma mancha. Ali também eu organizei as coisas, ó. Aqui no chão também. Esfreguei tudinho. Tá? Assim, plim. Tá um banheiro plim do jeito que eu gosto. Eu limpei ali também, onde fica sabão. E aqui tá, né? Faxina dada com sucesso no nosso banheiro. Eu fui lavar o banheiro de leg. Tô toda molhada. Dessa vez eu não lavei. Ó, eu não lavei. Eu não molhei o cabelo tanto, não. Eu vim aqui pra sala pra colocar um vídeo pra carregar de uma vez. Tenho outro banheiro ainda pra me lavar. Eu vou... Olha como é que o sol tá batendo aqui. Tá pensando que tá mal colocada. Tá mal fechada. Eu vou colocar esse vídeo aqui pra carregar. E vou ali com o Matheus comprar algumas coisas. Então assim que eu chegar, depois que a gente for comprar essas coisas, eu vou passar lá na escolinha da Manu e vou vir pra casa. E a noite quando elas dormirem, eu vou limpar o outro banheiro. Vou fechinar o outro banheiro. Nossa, gente, massa. Esse banheiro aqui é muito gostoso de lavar, sabe? Todas as vezes que eu lavo ele, eu sinto um prazer muito grande. Eu acho bem mais fácil lavar ele. Parece que escorrega o rodo, sabe? Ele é um porcelanato. Muito, muito bom de lavar. Nossa, é bem perigoso porque fica tipo assim, escorregadinho demais. Mas ele é muito bom de lavar porque é muito fácil. O box também, como é um box bem branquinho, fica fácil de ver onde tá a sujeira e tudo mais. Aqui agora eu vou colocar o vídeo porque nós vamos comprar algumas coisas. Eu vou contar pra vocês. Espera aí, só vou colocar esse vídeo pra carregar e vou contar pra vocês. Muito feliz em dividir isso com vocês já. Eita, não focou. Ainda não focou, foca! Ainda não é novidade. É novidade, vocês sabem que eu vou... Gente, começa a falar o cachorro mesmo. Eu tô muito feliz com isso que me aconteceu. Eu assim... Ai, gente, como eu falei pra vocês, ainda não é novidade. A novidade vai ser dia 7 às 19h aqui no canal. Ainda não é novidade, tá? Isso aqui é outra coisa que nos aconteceu que eu quero dividir com vocês. Eu fui convidada, primeiramente, pela minha amiga Gabi, pra participar do podcast dela. Eu nunca participei de podcast. Na verdade, eu nem sei como participar de um podcast. Matheus falou que é uma conversa, enfim. Não é entrevista nem nada. É algo que... Vai ser algo natural. Eu espero que seja porque eu sou péssima pra conversar. Meu Deus, eu converso e eu não paro. Eu converso e sou uma tagarela. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Mas acredito que vai ser sucesso. Eu sou, assim, apaixonada com a Gabi. Gosto muito dela. Acompanho a Gabi há anos. Eu fiquei muito feliz com o convite que ela fez, porque eu nunca conheci ela pessoalmente. Então, vou tá indo. Pra quem não sabe, eu moro em Minas Gerais. A gente tá aqui deitada. Olha aqui, gente. Deitada não. Tá aqui do meu lado. Olha. Ei, Neneca. Ei, Neneca. Tu tá aí? Pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais. E aqui é, assim, interior. Interior, mais ou menos. Porque aqui é uma cidade um pouco grande, sabe? Mas é interior de Minas. E, assim, todas as vezes que eu fui pra São Paulo, foi pra comprar coisas pra loja. A gente tinha loja de acessórios. Eu já tive uma lojinha de roupa com a minha tia. Então, eu ia pra São Paulo, no bate e volta. Chegava lá, saia daqui domingo de manhã cedo. Chegava de madrugada. Chegava duas horas da manhã e já ia comprar. E voltava quatro horas da tarde, no mesmo dia, na segunda. Então, era correria. Era bate e volta. Eu nunca tinha tempo de encontrar ninguém. Nem vocês mesmos, que eu sempre quis encontrar lá. Nunca pude encontrar, porque era correria. Não dava nem tempo de tomar banho. Era muito corrida. Era só pra comprar mesmo e voltar. E aí, a Gabi fez esse convite pra mim. Eu fiquei muito feliz. Eu vou bem corrido. A gente comprou já as passagens. Queria ter ido de avião. Queria ter ido de avião. Não posso ir de avião. Não posso ir de avião. Gente, eu não sabia que passar de avião não é tão caro. Não sabia. A gente olhou, fez o orçamento. Quatro mil reais. Quatro mil reais só pra ir. Dois mil reais pra mim. Dois mil reais pro Matheus. Pra ir, pra voltar. Oito mil reais, gente. São Paulo. Sendo que eu pago aqui... Quanto que a gente pagou? Duzentos e cinco reais pra ir. Duzentos e cinco pra voltar, gente. É bem mais barato. Então a gente vai de ônibus. Eu, Matheus. A Bela vai com a gente no ônibus. Eita, filha. Tá aí, Nené. Que vai ser uma viagem muito rápida. Porque realmente eu vou só pra gravar com a Gabi. E vou voltar. Já alugamos também o local que a gente vai ficar lá. Tô com medo. Tô com medo. Porque eu não conheço nada. Eu vou chegar no Uber. Vou pedir Uber. E assim, seja pra onde ele quer me levar. Deus tá na frente. Porque eu não sei de nada. E aí, chegando lá, eu também quero encontrar com vocês. Inclusive, vou até fazer um grupo no Telegram. Porque lá eu quero encontrar com algumas de vocês. E é claro, né? Assim, com quem eu puder encontrar, eu quero encontrar. Porque eu nunca encontrei com ninguém em São Paulo. Eu sei que tem uma galera boa que me segue aí em São Paulo. E eu tô muito feliz e ansiosa. Nós vamos semana que vem, dia 12. E vamos voltar dia 14. Ou seja, vamos ficar lá praticamente um dia e meio. E já vamos voltar. É uma viagem muito longe. É muito longe. É mais de 15 horas de ônibus. Então, assim, é algo que vai ter um sacrifício muito grande da nossa parte pra gente ir. Porque não vai ser fácil. Mas com a Bebê, a Bela não tem como ficar. Porque a Bela amamenta. Então a Bela tem que ir com a gente. E a Manuzinha já entende. E a Manuzinha, 15 horas de viagem de ônibus, não dá. A gente até pensou ir de carro. Mas de carro pro Matheus ir, só ele que dirige. Eu acho que vai ser muito cansativo. Pra ele ir de carro, eu também fico com medo. Porque a gente não conhece estrada. E tem risco também. Tipo, sei lá. Vai que pneu fura. Os dois pneus. Só tem um step. Aí eu fico essas neuroses na cabeça, sabe? Então nós decidimos ir de ônibus. Voltei em São Paulo. Então eu vou botar em São Paulo, gente. Eu acho chique demais São Paulo. Eu amo São Paulo. Todas as vezes que eu fui, eu sempre me encantei. Olha que eu ia na bagunça. Eu ia na madrugada do povão. Aquela loucura da feirinha da madrugada no braço. E eu amo isso, cara. E agora eu vou estar indo em São Paulo mesmo. Não vai ser em São Paulo mesmo. Eu vou estar indo em Guarulhos. Eu vou estar pertinho do centro de Guarulhos. Mas eu vou estar muito feliz que eu vou estar em São Paulo. Eu estou muito feliz em dividir isso aqui com vocês. Eu vou com o Matheus. Vou conhecer pessoas que eu gosto. Vou conhecer algumas outras youtubers também. Vou conhecer a Gabi. Porque, ó, tem anos que a gente tenta marcar. Na verdade, acho que a gente nunca tentou. A gente só falava, né? Ah, quando você vem, vamos se encontrar. Já chamei ela algumas vezes pra cá. Mas eu entendo, né? Muito longe pra vir. Mas agora dessa vez, deu certo. Nós vamos estar indo. E eu vou estar gravando aqui tudo pra vocês. Deus vai estar na frente. Deus sabe a vontade do meu coração. E eu estou fazendo isso, assim, de coração muito aberto. E eu estou muito feliz, muito feliz. E eu vou gravando tudo pra vocês. Agora nós vamos sair pra comprar algumas roupas. Eu estou sem roupa, gente. E aí eu preciso comprar algumas roupas. Pra me viajar também. E aí eu vou estar gravando outro vídeo pra vocês. Os preparativos da viagem. Eu comprei aqui no canal. Não, mas eu estou muito feliz. Serão 15 horas de viagem, mas a gente vai sair daqui à noite. Mô, na ida a gente vai sair daqui 6 horas? Na ida a gente vai sair daqui 9 horas. Na ida a gente vai sair daqui 9 horas. Vamos chegar lá provavelmente entre 3 horas da tarde. Se não houver atraso. Então, assim, vai ser um pouco cansativo. Mas vai ser eu e Matheus. Então a gente consegue revezar ali com a Belinha. E vai ser muito de boa. Nós vamos colocar Deus na frente. Como Ele já está... Não na frente, Ele está conosco, né? Ele mora na gente. Então já deu tudo certo. Eu só estou compartilhando isso aqui com vocês. Porque eu estou muito feliz que a gente vai estar indo em São Paulo. O Matheus nunca foi em São Paulo. Eu queria levar ele no braço. Eu queria levar ele na 25 de março. Mas eu acredito que dessa vez não vai dar. Porque a gente vai bem corrido mesmo. Eu vou para gravar. E eu vou tirar um tempo do meu último dia aí. Que eu vou chegar, né? Eu vou gravar com a Gabi. E no outro dia eu quero tirar um tempinho para encontrar vocês. Pelo menos, sei lá. Dar um abraço em vocês. Não sei como é que vai ser. Até criei um grupo lá no Telegram, como eu falei para vocês. Para a gente tentar se encontrar lá. Então se você mora em São Paulo e quer se encontrar comigo. Me dá um abraço apertado. Me conhecer pessoalmente. Tudo certinho, né gente? Nós vamos estar de máscara. Tudo certo. Me manda. Me manda. Clica no link que vai estar aqui embaixo, tá? Quem quiser ir me encontrar. Mas é isso. Eu estou muito feliz. Você está muito feliz. Vamos comer para São Paulo. Você gosta muito, né amor? De São Paulo também. Amanda, eu nunca fui, né? Então, assim. Não posso falar que eu gosto ou não gosto. Amor, você ama São Paulo. Você que fazia minha cabeça para morar em São Paulo. É, vamos lá. O Matheus fala que São Paulo é o centro de tudo. É o... Como é que é que você fala? É o... Gira tudo lá, né? É. Gira tudo lá. Gira tudo lá. E realmente, gente. Eu gosto muito da cidade. Quem sabe, né? A gente gosta da cidade. Quer ficar por lá mesmo. Estou brincando, gente. Está doido. Não pode ir assim não. Ficou lindo. Mas, basicamente é isso. Nós estamos muito felizes. Nós vamos viajar. Vai ser muito rápido. Mas vai ser uma viagem bem gostosa. Que nós vamos conhecer pessoas queridas. Que a gente gosta. E vocês vão estar acompanhando tudinho aqui também. Eu vou gravar o máximo. Também da viagem. Que eu sei que vocês vão ficar curiosos. Como é que vai ser a viagem de ônibus com a Bela. Primeira viagem dela, né? Primeira viagem é com dois meses, tá? Viagem já. Dois não. Três. Belinha já tem as vacinas de dois meses, tá? Podem ficar tranquilos. Eu já mandei mensagem. Para o pediatra dela. Estão vacinados com covid, né? É. Eu sei que vacina, né? Não é prevenção total. Mas estamos assinados com covid. Máscara também. Sem tirar. Tomando precaução. Mães, álcool na mão. E também ônibus. Eles têm um protocolo de segurança. Tem limite de passageira. E tipo, não é um atrás do outro. Nem do lado. Então, assim. É tudo regulado. A gente vai tudo certinho. A vida não pode parar, né, gente? Infelizmente, eu sei que os casos ainda estão aí. É... Eu fico muito triste. Porque mesmo com a vacina, né? Tem casos, assim. Diariamente de pessoas falecendo com esse vírus. Mas a gente ficou com a vida parada por um bom tempo. Então, a gente não pode... É... Eu mesmo, gente. Nossa, era pra mim ter viajado pra trabalho ano passado. Não consegui viajar. E assim, esse ano as coisas, né? Estão um pouco melhor. Porque tá bem feio ainda. Mas tá um pouco melhor. Tá melhorando. E aí nós vamos conseguir viajar. Tomando todos os cuidados possíveis. Máscara. Como falei, álcool. Sem, né, ter muito contato. Porque o ônibus, na verdade, já tá com 50% de capacidade reduzida. A Belinha gritando. Mas é isso, gente. Eu tô muito feliz em dividir isso aqui com vocês. Aguardem que eu vou gravar tudo. Eu amo São Paulo. Vou gravar tudo pra vocês. O apartamento também que a gente fez a locação lá é bem bonito. Bom, eu falei com o pessoal que eu fiquei passada com o valor da passagem de avião. Falei que a gente queria de avião. Mas depois que a gente viu o preço, a gente desanimou. 4 mil só pra ir. Não tava tão caro, não, né, amor? E depois, assim, bem antes que a gente olhou, aumentou de hora pra outra, né? Gente, aumentou. Tipo assim, 4 mil. 2 mil reais pra ir. 2 mil pra mim. 2 mil pro Matheus. E 2 pra voltar cada um. Ou seja, 8 mil reais. Pelo amor de Deus, 8 mil reais é uma obra de uma moto aqui na minha cidade. Então não é, né, a nossa realidade de hoje. Mas eu acredito que esse sonho tem uma vontade muito grande. Matheus, eu acho que não tem tanto, não. Por quê, amor? De viajar de avião. Tenho, lógico que tenho. A gente tem essa vontade, mas não é possível hoje, né? Então nós vamos de ônibus mesmo, quebrar o pau. Ficar sem bunda 15 horas sem pau. Mas vai dar certo, gente. Deus tá na frente, Deus tá com a gente. Imposta que a gente tem saúde. Nós temos, né, perna, bunda pra sentar e aguentar o pique. E a Belinha vai estar indo com a gente. Também vamos levar o bebê conforto dela. Enfim, lá. O ônibus explicou. Tem algumas coisinhas lá no ônibus mais confortáveis também pra ela. Passar a ida e a volta também, né? Tem paradas, então... A Bela também só adora, gente. Então vai ser de boa. Ela vai acordar, tipo, em São Paulo já. Só acorda pra mamar. Mas é isso. Já estamos aqui, ó, com as passagens. As passagens. E estamos chegando no ano que vem pra São Paulo. Agora nós estamos indo ali às comprinhas. Vamos comprar algumas roupas que estamos precisando. E nos próximos vídeos... O Matu já tá assim, já tá saindo. Tá na pressa, vou comprar roupa. Mas nos próximos vídeos vocês vão estar acompanhando tudinho aqui no canal. Já se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, compartilha e acompanha, gente. Tudinho que eu vou, com certeza, mostrar, vlogar tudo aqui pra frente pra vocês. Hoje, assim que chegar, eu tenho que terminar de faxinar o outro banheiro. Mas eu gravo pra vocês e inicio outro vlog e tal. Big beijo pra vocês. Não se esquece, tá? Se você é de São Paulo e quer encontrar comigo, entra aqui no grupo. Que lá a gente vai combinar um local melhor pra todas, horário certinho, tá bom? Big beijo pra vocês, amores. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.